E fala galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Mistro No Channel, seu canal de tutoriais, informática e muito mais. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode inserir uma imagem no seu trabalho Word, tá? E como colocar a referenciação exata daquela imagem. Então já deixe seu like, se inscreva, curta os outros vídeos que a gente fez sobre as normas ABNT. Esse texto aqui não está nos padrões da ABNT, tá? Então apenas peguei uma matéria aqui, por exemplo, de Charles Babbage. Vou mostrar como você pode inserir essa imagem aqui e referenciar essa imagem corretamente. Apenas isso. Então bora lá para o vídeo. Os outros vídeos dessa série vai estar na descrição para você acompanhar todos eles. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar aqui a imagem, vai dar um enter aqui abaixo do texto, tá? E agora você vai procurar por imagens. Se você fosse inserir uma tabela, você veria aqui em tabela e assim sucessivamente. Mas venha em imagens. Você já tem que ter baixado essa imagem para o seu computador, beleza? Ou você pode procurar também uma imagem diretamente online. Mas como eu já fiz o download para o computador, eu venho aqui em este dispositivo. Para você buscar rapidamente aqui a sua imagem, você vem em acesso rápido. Porque em acesso rápido, geralmente, está os downloads que foram feitos recentemente. E aqui está a minha imagem. Então eu vou dar um duplo clique. A imagem vai ser direcionada automaticamente para o programa do Word, tá? E o que você pode fazer? Você pode clicar nela e centralizá-la. Então você vai vir aqui em cima e centralizar essa imagem. Mas como vocês podem ver, já está centralizada, tá? Então a imagem ocupa exatamente o espaço que ela deveria ocupar aqui. Aqui nessas linhas guias eu posso aumentar ou diminuir. Mas eu sempre gosto de deixar essa imagem da forma que ela é inserida aqui diretamente. Porque o programa do Word, ele automaticamente faz a configuração exata daquela imagem. Se ela for maior, ela vai ficar no padrão. Se ela for menor, você pode aumentar e diminuir. Clicando com o botão direito do mouse aqui em cima da imagem, Você vai ter a opção de estilo, onde você pode alterar também o estilo dessa imagem aqui. E dependendo do trabalho que você for realizar aí, até mesmo compensa deixar em estilos diferentes. Tá bom? Eu quando utilizava, por exemplo, o PowerPoint, eu gostava muito de deixar essas linhas guias aqui, Para mostrar com mais exatidão, aquele autor, aquele escritor em si, está aqui nesse quadradinho. O que você pode fazer também é clicar nela com o botão direito. E aí você vai procurar aqui embaixo, por formatar imagem. Então aqui nós vamos ter a sombra, onde a gente pode aumentar a transparência, Aumentar o tamanho, aumentar o desfoque. Nós temos o reflexo. Nós temos também as bordas suaves. Olha só, você vai diminuindo aqui as bordas. Nós temos o formato em 3D, efeitos artísticos também, e assim sucessivamente. Então você colocando a sua imagem aqui, agora nós vamos fazer a referenciação correta dessa imagem. Por exemplo, aqui é o Charles Babbage. Então o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão esquerdo, tá? Vou procurar aqui em referências, aqui em cima, como vocês podem ver. E vou procurar agora por inserir legenda. Então aqui vai ficar debaixo dessa imagem aqui. Então eu vou procurar por rótulo figura. Pode ser tabela, equação, coloca figura. Abaixo do item selecionado? Sim, o item selecionado é a minha foto. Então deixa sempre abaixo do item selecionado. E agora que eu já tenho o nome dessa figura, eu vou colocar aqui, figura 1. Vou dar um espaçamento aqui, tá? Charles Babbage. Vou dar um OK. Olha só. Então eu fiz a referenciação do meu texto imagem, beleza? Sempre num trabalho da ABNT, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, você vai ter que referenciar a imagem, o texto, o autor e assim por diante. Dá para você fazer também um link para o site que você pegou a imagem ou a matéria que você buscou essa imagem. Porém, eu aconselho sempre você colocar apenas figura 1, figura 2 e se tratar de algo a respeito. Seja um autor, uma publicação, uma sátira, uma tirinha e assim por diante. E ainda se tratando da edição da imagem em si, se você selecionar, por exemplo, ela e vir aqui, por exemplo, em formato de imagem, nós temos alguns formatos aqui, ó. É bem semelhante àquele que eu mostrei no começo do vídeo, tá? Mas você pode estar alterando elas de acordo com o seu gosto. Aqui nós também temos a coloração, onde você pode colocar um azulado, você pode colocar um amarelado, pode deixar branco, um branco com uma tonalidade um pouco mais forte, um branco gelo. Então, tudo isso você pode estar modificando dentro do seu Word. O aplicativo do Word não é para edição de imagens, porém, ele te possibilita inserir a imagem diretamente do Google online ou a partir de como eu mostrei para vocês, indo lá na sua galeria e direcionando essa imagem para cá. E agora vai uma dica bônus para vocês aqui, ó. Como você deixar aquela imagem bem ralinha, bem de fundo, quase transparente. Você seleciona, vem aqui em transparência e aí você vai colocando o grau da transparência que você deseja. Muito bacana. Eu vou colocar, por exemplo, a transparência de 30%. Então, eu coloco aqui e pronto. As alterações já foram feitas. Depois disso, se eu gostei daquilo que eu realizei, daquilo que eu fiz aqui, eu venho simplesmente em salvar. E aí eu vou salvar com o nome do arquivo que eu desejo, tá? Esse vai ser o formato de .docx e aí eu seleciono também a pasta que eu quero salvar essa obra, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo vídeo e fui!